ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Presa ao desembarcar, Socialite Marceilane Schumann é detida pela Polícia Federal no aeroporto de Manaus e encaminhada a centro de detenção provisória. Investigação, bebidas alcoólicas são encontradas em carro e Polícia Rodoviária Federal quer saber causas de acidente que matou duas pessoas na BR-174. Funcionário de cachaçaria suspeito de furtar mais de 80 mil reais se entrega à polícia e confessa o crime. Pela segunda vez, defesa de Jimmy Robert, condenado a 94 anos de prisão, pede anulação de julgamento. Execução, homem é morto dentro de casa no Rio Piorini, zona norte da capital. Mobilização, Fundação Emoan convoca voluntários para campanha de doação de sangue neste início de ano. Obrigado pela audiência, o Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Bebidas alcoólicas foram encontradas dentro do carro envolvido em acidente que matou duas pessoas e deixou outras cinco feridas na BR-174 nesse fim de semana. Brenda Batista e Raíssa Claudino, as duas com 21 anos, morreram no local do acidente. As jovens foram veladas juntas na manhã de domingo. Uma meninazinha boa, todo mundo gostava dela lá, os pais dela, o pai então, a pessoa maravilhosa. A pessoa querida por todo mundo lá no conjunto que se... No final da tarde, o cortejo fúnebre seguiu para o cemitério. Raíssa para o Santa Helena e Brenda para o Parque Tarumã. Amigos e familiares deram o último adeus. Extravertida, pessoa maravilhosa, a melhor pessoa do mundo. A alegria em casa total. Leonardo Henrique Couto, de 25 anos, namorado de Brenda, também estava no veículo e sofreu apenas ferimentos leves. Ele não quis comentar o acidente, apenas falou sobre a namorada. O que vai ficar da Brenda para você? Toda boa lembrança. Muito amor. No carro, o mapageiro Dakar, estavam sete jovens. O veículo era equipado com dois bancos traseiros. Por isso, não houve lotação excedente. Camila Mendes Lauria, Watumã Rocha, Tiago Ofiche e Bruna Lorena Saraiva, filha do deputado estadual Bosco Saraiva, também estavam no veículo. Os jovens voltavam para Manaus depois de passar o dia em Presidente Figueiredo. Na altura do quilômetro 55, o pneu do carro teria estourado, o que fez com que o motorista Tiago Ofiche Pinto, de 22 anos, perdesse o controle. O carro capotou e, em seguida, caiu em um barranco. A suspeita de embriaguez ao volante. O teste do etilômetro foi oferecido a ele após a constatação pelo médico do SAMU de que ele poderia se submeter ao teste, teste esse ao qual ele se recusou. Diante desse fato, os PRFs lavraram uma autoinfração com a recusa do cidadão e ele foi encaminhado ao hospital pelo SAMU. Segundo informações dos colegas que atenderam o acidente, havia uma caixa térmica com bebidas alcoólicas. Mas o pai de Brenda não acredita que eles tenham ingerido bebida alcoólica. Não sei o que aconteceu, veio de lá, disse que derrapou o carro, depois caiu de ré e as duas moças que, no fundo, foram as vítimas. Infelizmente, a vítima patava. O laudo sobre o acidente deve sair em 30 dias. O Atumã Rocha, Camila Lauria e Tiago Fisch receberam alta. Bruna Saraiva, no entanto, ainda está em observação por reclamar de dores na coluna. O quadro de saúde dela é estável e ela segue internada. A defesa de Jimmy Robert, condenado a 94 anos de prisão por planejar e ajudar a matar. O pai, a tia e a prima, em dezembro de 2013, entrou com um pedido de anulação do julgamento e liberdade imediata junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas. O pedido foi feito no dia 10 de dezembro e está baseado em supostas falhas no processo. É a segunda vez que a defesa pede a anulação do julgamento. O primeiro pedido foi negado. O Tribunal de Justiça do Amazonas só deve se pronunciar sobre o caso depois do recesso, que termina no dia 7 deste mês. O calendário de 2015 traz boas notícias para quem gosta de folga. Os feriados nacionais vão cair em dias úteis. O ano mal começou e já tem gente pensando nos feriados. Quem trabalha é muito bom, fica todo o pessoal alegre, que é bom ficar em casa. Em 2014, dos 11 feriados nacionais, 7 caíram em dias da semana. 2015 vai ter mais folga. Dos 11 feriados nacionais, 10 caem em dias de semana e muitos devem ser esticados. Em fevereiro, dia 17, tem o carnaval, uma terça-feira. Em abril, tem a sexta-feira santa. E no dia 21, o dia de Tiradentes, que cai numa terça-feira. Em maio, o dia do trabalhador, que será comemorado em uma sexta-feira e pode virar um feriadão. Folga demais durante a semana preocupa os empresários. Para quem trabalha, é bom folgar um pouco. Mas assim, eu acho que para a indústria, atrapalha um pouco. E o comércio? Preocupa porque exatamente com muito feriado, com pouca venda, acontece uma demissão onde nós não gostaríamos nesse momento que acontecesse. Mas o trabalhador, esse sim, tosse por uma folguinha. Ainda nesta edição, Socialite, acusada de mandar matar rival, desembarca em Manaus e é presa. E mais, funcionário de cachaçaria se entrega à polícia e confessa furto de mais de 80 mil reais. A gente volta já.